É só me recompor, mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço de eu Preciso me achar, mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção, eu vou Um morcego sem radar, voando à procura Quem sabe o indício deu Queimando toda a fé, seja o que Deus quiser Eu sei que amargo é o mundo sem você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem radar O mundo me esqueceu, meu sol escureceu Vou ficando sem radar, esperando você voltar Eu vou ficando sem radar